Valeu, galera, beleza? Aí tá aqui, e gente, hoje eu tô trazendo aqui, mano, um vídeo bem interessante, não é, assim, muito de Pig, mas é de Pig, né, velho? Mas, mano, é um vídeo muito legal, velho, que eu vou tá colocando, mano, em ranks, ok, gente? Os, no caso, os mapas aí, velho, do Pig, beleza, velho? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o 12, aí depois vem o Pig Book 2. Mano, vai ser muito legal, velho, eu adoro ver, mano, esses negócios de ranks, tá ligado? Mas, literalmente, é isso, mano, vamos embora, então, pro vídeo, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ok? Como funciona esse negócio de ranks, se vocês quiserem, vocês podem também fazer, beleza, galera? Mas é isso, mano, vamos embora pro vídeo, bora, bora, passa, hein, bora pro vídeo. Lembrando, mano, que esse vídeo é inspirado no vídeo do Cree, beleza, mano? Lá ele faz também essa mesma comparação, eu só mudei algumas coisas aqui e traduzi pra português, beleza? Mas lembrando, gente, mano, lembrando, mano, se inscreve no canal, velho, deixa o like aí, mano, porque é muito importante, tá ligado? Eu não sei se eu já falei isso, tá ligado, nesse vídeo aqui, mas sim, mano, eu já voltei, beleza, mano? Antes eu tava mal demais, velho, por causa daquele motivo que eu falei no vídeo anterior, tá? Mas agora eu tô muito bem, beleza? Agora eu consigo fazer aqui os vídeos e live pra vocês, beleza? Sem ficar tossindo toda hora. Então, gente, mano, vamos embora, então, velho, vamos deixar o like aí, tá? E vamos começar aqui a nossa análise, tá, mano? Como você pode ver aqui do lado, ó, tem nível Deus, o nível bom, tá? O médio, o ruim e eu odeio isso, tá? Aqui tem todos os mapas aqui, mano, do PIG, beleza, galera, mano? Como você pode ver, tem os mapas todos do PIG e eu vou tá colocando, sei lá, se é muito, muito bom. Pra mim é o melhor mapa, eu vou tá colocando nível Deus. Se é bom, tá ligado? Assim, é bom, eu vou tá colocando ali no... no bom, entendeu? É, literalmente é isso, mano, como funcionam os ranks, beleza, galera? Vocês podem tá entrando aqui e podem fazer a mesma coisa do que eu, mano. E me mandar print lá no Twitter de como ficou o seu rank, beleza, galera? Ó, isso daí é bem interessante, tá? Tá, eu coloquei a webcam aqui, mano, abaixo, né, velho, da tela, pra não atrapalhar muito bem a visão de vocês que eu vi tava atrapalhando, beleza? Beleza, eu acho que aqui tá bom, tá, mano, a webcam, mano? É por causa que eu diminui o tamanho da webcam pra dar pra vocês verem isso daí, tá? Mas é, literalmente é isso, mano, vamos lá então, gente. Começa aqui, tá, pelo capítulo 10, mano. Capítulo 10, assim, mano, cara, eu gosto até que bastante, tá ligado? Só que também não é um capítulo favorito pra mim, beleza? Eu gosto da construção dele, que eu acho que foi um dos primeiros mapas que o Miniton, ele modelou, tá ligado? Que realmente se esforçou demais, tá ligado? Pra quem não sabe, o Miniton, ele pegava free models, mano, antigamente. E agora sim, ele tá fazendo os próprios mapas dele muito e muito bom. Mas o capítulo 10, velho, vai ficar em médio, tá, mano? Porque, como eu já disse, velho, tipo, é da hora, tá ligado, a construção, mas também é bem chata. Eu odeio, tá ligado? Tipo, por causa que lá na escada tem uns bugs que, mano, eu já morri bilhões de... Capítulo 11, tá, gente, mano? Capítulo 11, velho, é muito bom, tá ligado? É um dos meus favoritos, tá, gente, mano? É um dos meus favoritos do capítulo 11 de Pig Book 1, tá? Eu gosto bastante, tá ligado, mano? Porque ele é muito grande e também ele tem zumbi, mano. Eu gosto. Eu não sei por que eu gosto desse daqui, mano, mas é bom, tá ligado? Eu gosto bastante do capítulo 11, na minha opinião. O capítulo 12 é um mapa, assim, mano, que é muito gigante, tá ligado? Eu não jogo pra fazer nenhuma gameplay, mano. Literalmente é o último que eu penso em jogar, tá ligado? Na verdade, não. Tem muito piores do que o capítulo 12. Mas, mano, assim, velho, no começo, mano, foi muito legal. No começo, velho, tipo, quando o capítulo 12 foi lançado, foi, mano, foi top demais, tá ligado? Mas já enjoou, tá ligado? É por isso que eu não jogo mais. Vou estar colocando ele no médio, beleza? Vou estar colocando ele no médio. Capítulo 1, mano, de Allers. Pig Book 2 já, tá, gente, mano? Mas, ó, tem muito mais aqui do Pig Book 1. Mas, beleza, mano. Capítulo 1, tá, gente? Ó, capítulo 1 do Pig Book 2, né? Assim, é porque, mano, é muito difícil, assim, tá ligado? Mas, mano, capítulo 1, mano, é bom, tá ligado? Ele realmente é um capítulo que é muito bom, tá ligado? Capítulo 2, vai ficar no médio, mano. Vai ficar no médio, assim, porque eu não gosto, tá ligado? O capítulo 2, ele termina muito rápido, doido. Não dá, doido. Não dá nem pra, tipo, o Pig pegar duas pessoas, mano. Não dá. Os caras eram em, sei lá, dois minutos esse negócio, mano. Não dá, não dá, não dá. Capítulo 7, mano, vai ficar ruim, ruim, tá ligado? Tipo, assim, mano, gente, eu acho que meus gostos de mapa é totalmente diferente do que o seu, mano. Comenta aí se eu realmente, é, meu gosto é bom ou não, doido. Porque eu não gosto do capítulo 7 muito bem, não. A única coisa que eu gostei foi a história, tá ligado? Que tá dentro do capítulo 7, que foi quando a Bernie admite que ela tá infectada, tá ligado? Então, realmente, velho, é triste, mas... É, o capítulo 7 vai ficar no ruim, porque eu não gosto. Refinaria, mano, mapa que larga minhas lives, doido. Na moral, eu tenho raiva disso, mas eu vou deixar em bom, em médio, na verdade, por causa... É um mapa bem construído, mano. É gigantesco, tá ligado? É bem bonito. Safe place, galera, mano. Esse mapa aqui, cara, ele é muito confuso. Eu vou também deixar em médio. Vou tá deixando em médio, tá? Por causa que, assim, é bem difícil de ganhar dele, mano. É muito difícil, cara. Os novos capítulos são mais fáceis do que o capítulo 4 de Pig Book 2, mano. Cara, agora chegou, mano. Capítulo 5 de Pig Book 2, mano. Cara, esse daqui, nível Deus, mano. Nível Deus, cara. O capítulo bom, viu, galera? Na moral, o capítulo bom. Mano, eu não sei quantas vezes eu já joguei esse mapa, doido, mas foi mais do que todos os outros capítulos do Pig Book 1, mano. Ô, Pig Book 2, tá? Porque, realmente, mano, o capítulo 5, velho, tá muito e muito bom, mano. Na moral dele, esse capítulo foi maravilhoso, na minha opinião, tá? Capítulo 6 de Pig Book 2, beleza, galera? Agora é aquele lá, mano. É a fábrica, né? A fábrica, mano. A fábrica, realmente, mano, ficou muito boa. Eu vou estar colocando ela no bom, tá ligado? Porque, cara, é muito bom, mano. Tá, beleza. Capítulo 1. Mano, o capítulo 1 é o mais fácil, literalmente. Tipo, a pessoa, velho, pode estar zoando, tá ligado? No Pig, que ela vai conseguir zerar o capítulo 1, tá? Capítulo 1, mano, assim, velho. Vai ficar, assim, no médio, tá ligado? É legal, tá ligado, gente? É legal, só que tá fácil porque foi o primeiro mapa. Vocês têm que entender isso. É por isso que eu vou estar colocando na categoria média, né? Por causa que, realmente, mano, o mapa, ele realmente é bom, tá ligado? Ah, capítulo... Ah, não, mano. Esse capítulo 2 do Pig Book 1, mano, é horrível. Tipo, não, na verdade, eu vou colocar ele aqui, doutor. Nossa, eu odeio a delegacia. No, no, eu odeio. Beleza, capítulo 3. Mano, outro aqui é ruim, doutor. Na moral, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Não, capítulo 4 é da hora, gente. Mano, mas, ó, capítulo 6 de Pig Book 1 é horrível. Mano, na moral. Mas, ó, vou estar colocando o capítulo 3 aqui, né, no ruim. Que, tipo, ah, dá pra jogar, tá ligado? Só que, mano, é bem chato. Ah, capítulo 4. Mano, vou estar colocando no médio, por causa que eu até que gosto da floresta, tá ligado? É um mapa, assim, mano, da hora até, tá ligado? Capítulo 5, galera. Que, no caso, é a escola, beleza? Ahn, escola. Escola. Eu não sei, mano. Eu não sei, velho. Não, vai, mano, ah, velho, não, amor, não sei, não sei, galera. Não sei, literalmente. Cara, vou estar colocando no ruim, mano. Já era. Bye! E agora, gente, falta mais três, ok? Ah, mano, agora vai ser um pouco mais difícil, beleza? A escolha do 9 e 8. Ó, o 9 é um mapa muito bom. Eu gosto até, eu gosto dele até hoje, tá ligado? Então, vou estar colocando no bom, tá ligado? Porque realmente é bom, tá ligado? Ahn, o capítulo 6 é horrível, é o pior que tem, tá ligado? Então, vou estar colocando no odeio isso. É, literalmente, eu odeio, galera. O capítulo 6. Mano, ninguém me chama pra isso, velho. Ninguém me chama pra isso que eu não vou. Na moral, o capítulo 6 ruim, viu, velho? Na moral, é o hospital, velho. Na moral, o negócio ruim. O negócio ruim, velho. E beleza, mano. O último aqui é Carnival. É um mapa muito fácil também, mano. Como o capítulo 11, tá? Eu gosto dele assim, mano, só que eu vou estar deixando no médio, beleza, galera? Olha que top, mano, que ficou esse daqui, tá, gente? Em primeiro lugar, mano, o capítulo 5. É, literalmente, o que eu mais gostei, galera. Não tem como. Não tem como. É muito bom, mano. É muito bom, realmente, mano, o capítulo 5, tá? O esgoto, mano. O esgoto ficou nível Deus, velho. Por causa que é, literalmente, o meu mapa favorito do Pig agora, tá ligado? O inbound, mano, ficou o capítulo 11, que é o old post, o Alex, né, mano, que são os becos lá. O tem bem aí a fábrica e também a cidade, cara. O bom ficou desse daí, tá? Lá no médio, mano, ficou o shopping, a power plant lá, né, mano? Eu não sei se é power plant. É, power plant, mano, se eu não me engano, tá ligado? Também ficou a loja, também ficou a refinaria, a safe place, a house, a floresta e também o carnival, velho. Que da hora, mano. O médio ficou o que tem mais mapa, tá ligado, mano? Porque é, literalmente, é isso. No ruim, ficou o metrô, o capítulo 3, que no caso é a galeria e também a escola, beleza? Odeio isso, mano, ficou pior, literalmente, o mapa, tá ligado? A delegacia e o hospital. Galera, isso daí. Ó, se tivesse um nível abaixo do Odeio Isso, eu colocava o hospital, mano. Na moral, o negócio podre, mano. É podre demais o hospital, mano. Na moral, é muito ruim. Eu odeio jogar no hospital, tá ligado? Mas, literalmente, é isso, gente, mano. O vídeo foi esse, tá ligado, velho? Meu ranking foi esse aqui. Pra quem quiser, velho, comparar, mano, com a opinião de vocês, mano, comparem, tá ligado? Me manda a print lá no Twitter ou vai lá aqui nos comentários, tá ligado? Só que nos comentários não pode link. Então, mano, vai lá no Twitter. Manda a print do seu, tá ligado? E, mano, eu vou tá vendo, beleza, mano? Vou tentar dar like em todos que me marcar, beleza, galera? Com a opinião de vocês, vou tá deixando o link disso daí na descrição, beleza? E nos comentários fixados pra você estar fazendo aí, beleza, galera? Então, mano, vamos lá, velho. Faz isso daí, mano. E me manda a print, tá ligado? Lá no Twitter como ficou o seu, tá ligado? Porque eu realmente tô bem curioso, tá ligado, gente, mano? Por causa que realmente, mano, o esgoto é o melhor mapa pra mim. Na minha opinião, é o mapa mais legal que tem até agora, tá ligado? Claro, o capítulo 6, mano, de Pigbook 2 também é daorinha, tá ligado? Só que eu gosto, eu gosto, tá ligado? Só que eu prefiro o esgoto, né? Então, quem ficou nível deus pra mim foi o esgoto, beleza, galera? Então, mano, veja aí, mano, as suas opiniões, tá? Mano, faça esse rank aí, tá ligado? Que eu fiz hoje no vídeo, tá? Se vocês quiserem, mano, eu posso tá trazendo, mano, com skins, ok? As melhores skins pras piores skins, beleza, galera? Tem vários tipos, mano, de vídeo que pode tá fazendo desse daí, tá ligado? Pode até fazer jailbreak, pode fazer qualquer coisa, entendeu? Mas, literalmente, é isso, gente, mano. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Talvez hoje tenha live, tá, gente? Não é confirmado, mas talvez hoje tenha live. Então, mano, até a próxima vídeo. Valeu, valeu, tchau!